Oi pessoal, hoje eu tô aqui pra apresentar pra vocês o novo empreendimento da U-Inc com a One, o Oi Frey Caneca. E eu tô exatamente aqui na rua Frey Caneca 677, ponto super estratégico de São Paulo e eu vou te mostrar porquê. Vem comigo. Não, gente, vocês viram que eu tô só a 54 passos do Shopping Frey Caneca, cheio de opção de compra e cultura, porque tem o Teatro Frey Caneca, o Espaço Itaú de Cinema, um enorme centro de convenções, além do Master Supermercados. Imagina um supermercado super completo, pertíssimo da sua casa. É muita praticidade. Viu como é pertinho? A gente já chegou. A Estação Higienópolis Mackenzie é da linha amarela do metrô. A seguinte é a Paulista e depois vem a Oscar Freire, que te deixa no ponto mais charmoso da cidade. Diga oi pra mobilidade. O Oi Frey Caneca fica só a 850 metros desse lugar super descolado, sensacional, que é a Praça Roosevelt. Aqui você pode vir com a família, passear com o doguinho, andar de bike e ainda andar de skate. Eu tô aqui na Universidade Mackenzie, que fica só a 800 metros do empreendimento. Uma instituição super conceituada, renomada, tradicionalíssima, pra onde passam, por dia, cerca de 35 mil alunos. Sem falar que aqui pertinho tem o campus de engenharia da PUC e vários cursinhos ao longo da Avenida Consolação. Ou seja, é um ótimo local pra você investir perto de grandes universidades ou pra você que é estudante. A Bela Vista é uma região super completa, que abriga a sede de grandes empresas, além de ser um grande polo hospitalar também. Prova disso é que a gente tá na frente do hospital, ó, Sírio-Libanês. E a gente demorou do empreendimento até aqui só 5 minutinhos de carro, gente. Já pensou morar tão perto assim de um dos maiores hospitais do país? Ah, Avenida Paulista, gente. Um dos cartões postais da cidade de São Paulo. E olha, eu vou dizer que aqui tem absolutamente tudo. Primeiro que é facílimo de chegar. Você pode vir de metrô, porque tem metrô espalhado pela avenida inteira. Se você quiser, você pode vir de bike também, que tem essa ciclofaixa maravilhosa. Devo dizer que aqui é o coração financeiro da cidade. Grandes empresas, sede de grandes empresas estão localizadas aqui. Fora que também tem cultura e lazer. E de montão, viu? Tem o Parque Trianon, o próprio MASP, que é um lugar de muita cultura. Tem o Conjunto Nacional, o Shopping Cidade de São Paulo, o Center 3. Fora que eu também tô aqui do lado da Rua Augusta, que tem muita cultura e lazer por lá também. E tudo isso só a 900 metros do Oi Frei Caneca. Eu tô voltando da Avenida Paulista lá pro empreendimento e eu optei por descer a Rua Augusta. Esse lugar maravilhoso, espetacular, com uma variedade imensa de restaurantes, bares, lojas, galerias. Então aqui você encontra uma grande variedade de gastronomia, arte e cultura. Você pode fazer compras, sentar num barzinho, comer num restaurante renomado, ou só passear mesmo, que nem eu tô fazendo. Isso foi só um pouquinho de todos os benefícios que o Oi Frei Caneca oferece pra você. Gostou? Então vem pra cá!